E aí turma do quarto ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Paulo da Educação Física e a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente vinha aprendendo A gente estava aprendendo um pouquinho sobre alguns movimentos na ginástica e aí a gente estava tentando fazê-los depois de um momento em que a gente meio que ativava a musculatura lembra da aula passada? Então, o exercício de hoje e da aula que vem são bem semelhantes que se o de hoje é o elefantinho, o da aula que vem vai ser parado de mãos Então, nesses dois movimentos a gente precisa de um controle corporal muito legal para a realização deles Então a gente vai passar por aquele processo que é um processo de mobilidade, ativação da musculatura e depois a gente vai para alguns educativos para tentar conseguir fazer o movimento Então turma, vê só Para vocês tentarem fazer um exercício de equilíbrio que eu vou mostrar aqui hoje que é a parada de três apoios, conhecido como elefantinho vocês tem que fazer um processo educativo e de ativação da musculatura para a gente ter controle e aprender a fazer um movimento mais fácil tá certo? Então, no primeiro momento vocês fazem um trabalho de mobilidade movimenta o punho para um lado movimenta para o outro traz o antebraço para trás empurra um pouquinho para frente faz o trabalho do peitoral abrindo, fechando e abrindo para estimular a musculatura puxa a região da cervical e da lombar que eu vou mostrar aqui agora na cervical do pescoço faz aqui, um lado para o outro para baixo, para cima faz o giro olha para um lado olha para o outro para a região torácica faz a abertura aqui do braço para um lado depois para o outro para a região do do tronco da lombar vocês vão fazer esse movimento aqui tem que tocar no chão e sobe tem que tocar no chão e sobe depois tem que tocar no chão e faz a abertura para trás alonga o máximo que der para trás e depois retorna depois disso a gente vai para o trabalho voltado para a parada de três apoios em si lembrando como é de três apoios três pontos do corpo devem estar no chão a cabeça as mãos elas devem ficar posicionadas desse jeito as mãos mais atrás e a cabeça na frente então usem a parede para fazer o apoio do corpo tá então apoia a cabeça no chão e bota as mãos um pouquinho mais atrás tá certo então vocês vão fazer um movimento aqui de descer com a cabeça e deixar ela perto da parede então descer com a cabeça e deixar ela perto da parede depois vocês vão colocar os joelhos no antebraço então vocês vão subir um pouquinho e apoiar o corpo não deu para fazer então sobe uma perna descansa sobe outra perna descansa até conseguir subir com as duas vê só tira uma tira outra depois tira as duas tira uma perna tira outra depois tira as duas tá certo? no próximo movimento vocês vão tentar colocar o corpo todinho colado na parede tá bom? tentou colocar o corpo todinho colado na parede afasta as pernas do cotovelo afastou as pernas vocês vão tentar subir tá certo? lembrando subir é um processo bem difícil tá? então peçam a ajuda dos pais de vocês para segurar o corpo tá? encostem mesmo todo o corpo na parede prestem atenção no pescoço ele não pode estar olhando para baixo e nem muito para cima ele tem que estar neutro tá certo? porque do mesmo jeito que vocês estão aqui em pé com o pescoço neutro vocês tem que ficar com o pescoço neutro olhando para baixo para que ele aceite ele aceite toda a carga do corpo tá? e quando a gente olha para um canto a gente se equilibra de acordo com o nosso olhar então a gente olhou para aquela região o corpo já começa a ter um controle do equilíbrio daquela região tá bom? eu vou tentar demonstrar aqui para vocês a posição final usem mesmo a parede para subir os pés deslizando deixar reto e depois descer tá bom? espera um momentinho aí então turma eu vou tentar demonstrar aqui para vocês rapidinho tá? usem a parede para controlar o corpo e deslizem o pé até ficar com ele reto tá bom? viram? se não conseguirem em primeira chame a ajuda dos pais de vocês para fazer esse impulso com os pés deslizem ele devagarzinho depois que conseguir fazer na parede vocês vão tentar fazer fora da parede a parede ajuda muito a controlar o corpo mas a ideia é que vocês tentem fazer sozinhos num canto isolado sem a ajuda da parede com os pais para segurar esse impulso para trás ou levantar as pernas tá bom? é isso aí pessoal mandem vídeos demonstrando se conseguiram fazer esse movimento do elefantinho ou parada de três pontos tá? é isso aí até a próxima valeu tchau tchau